Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais uma notícia temática que está no blog do canal cujo link da reportagem também eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então já aproveitando, já informa a todos o link das redes sociais aqui do canal está aqui embaixo na descrição, seja o blog do canal que é o blog passaporte para o sobrenatural que eu trago as notícias quentes relacionadas ao mundo do sobrenatural e da ufologia assim como tem o instagram do canal que é arroba milas underline freitas, o link dos dois está aqui embaixo na descrição, vou lá, sigam e ajudem também as redes sociais aqui do canal bem, mas em relação ao tema de hoje eu vou contar de um mistério relacionado ao desaparecimento de três pessoas em um farol mas ficou curioso para saber a respeito desse assunto? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito, até já! Olá pessoal, agora quando vocês forem ao canal milas freitas aqui no youtube, não esqueça de passar pela aba de comunidade nessa aba eu trarei notícias, informações, dicas e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas porque eu irei lançar enquetes, então não esqueça de dar sempre uma olhadinha para ver se não tem uma enquete aberta ok? Então fiquemos com o vídeo O farol, localizado na ilha escocesa de Eilermore, é famoso pela misteriosa história do desaparecimento de três guardas Esse caso, ele aconteceu em 1900, quando o chefe deles, Joseph Moore, se despediu de seus subordinados e foi para a estação costeira de Brisklet Então, em 5 de dezembro, o primeiro assistente de faroleiro, Thomas Marshall, o segundo assistente, James Ducat e o assistente Donald MacArthur, foram deixados sozinhos nessa ilha Dez dias depois, na estação de Brisklet, veio um aviso do comandante do barco a vapor, Archutor Os marinheiros relataram que o farol não estava aceso, violando as instruções No entanto, ninguém foi à ilha verificar se tudo realmente estava em ordem Joseph Moore partiu para a ilha no dia 26 de dezembro, após uma forte tempestade, mas não encontrou ninguém lá As portas e janelas estavam fechadas, as capas de chuva dos guardas penduradas dentro do farol As lamparinas carregadas, mas uma coisa muito intrigante Todos os relógios estavam parados A única coisa que estava estranha naquele local também, seria a mesa de jantar virada Os homens não estavam em parte alguma Mas ao mesmo tempo, Moore sabia que seus subordinados não poderiam ter deixado o farol Já que isso era categoricamente proibido pelas regras E os desaparecidos, eles eram experientes e responsáveis Durante a investigação, a pequena ilha foi rastreada metro a metro Mas os restos mortais de Marshall, Ducat e MacArthur nunca foram encontrados Daí surgiram as mais incríveis teorias Espíritos malignos, alienígenas e até pássaros fantásticos foram acusados pelo desaparecimento dessas três pessoas Entretanto, a investigação manteve uma versão mais prosaica Presumivelmente, prevendo mau tempo, os homens foram para o precipício para garantir o equipamento Mas acabaram arrastados por uma onda repentina Algo que também já havia ocorrido no passado Mas então, teria sido isso mesmo que aconteceu nessa ilha, nesse farol? Porque conforme eu falei pra vocês, os relógios, conforme dizem, eles estavam parados Será que teria alguma relação com o acontecimento? O que pode também ter levado esses relógios a ficarem parados? Bem, até hoje não se tem uma explicação, né? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham O que vocês acharam dessa história do misterioso desaparecimento no farol Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, já sabe, dê um like Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque assim também ajuda o canal Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou Inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos Porque além desses de notícias temáticas do blog Como eu disse, essa reportagem ela está no blog Quem quiser ler a respeito, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dessa reportagem Então, além desses de notícias temáticas do blog Existem também as notícias quentes do blog Que é aquela que eu apareço repentinamente Existem uma playlist de mistérios Uma de lendas Lado sombrio dos games Ufologia Fenômenos paranormais Objeto analdiçoado E muitas outras playlists E há duas playlists em que a participação de vocês A participação dos inscritos Uma de experiência sobrenatural E a outra de foto ou fotografia fantasma Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural E queira compartilhar aqui no canal Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural Para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos E se você tem uma foto ou fotografia fantasma Inexplicável, ufológica E também você queira compartilhar aqui no canal Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com foto ou fotografia fantasma E também você pode me encaminhar via direct No Instagram do canal Que também está aqui embaixo na descrição Então, muito obrigada a todos por assistir E até a próxima notícia do blog aqui no canal Beijo, tchau! 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 Tchau!